Quero começar aqui trazendo uma notícia interessante, importante para vocês entenderem, pessoal, sobre a questão do salário mínimo, tá? Nós temos um projeto mais recente de lei aí, projeto do senador Paulo Paim, que retoma uma fórmula anterior, um pedido anterior de aumento do salário mínimo, tá? E por essa fórmula, por esse pedido aí, por esse projeto do senador Paulo Paim, o salário mínimo de 2023 seria no valor de R$ 1.378,00. Eu quero abrir aqui esse projeto de lei para vocês acompanharem, tá, pessoal? É um projeto do ano passado, mas é um projeto interessante para quem está sentindo aí que o salário mínimo está pouco, não está valendo a pena, eu vou acompanhar esse projeto de lei, porque os projetos do senador Paulo Paim, geralmente eles têm uma alta visibilidade, uma alta credibilidade, então, quer trazer aqui para vocês? Olha só, pessoal, ele institui uma política de valorização do salário mínimo a longo prazo, tá, pessoal? Ele está aqui, é o último local dele, pessoal, o último estado dele está paradinho desde julho de 2022, aguardando um despacho ali, né, oficial, tá, pessoal? Vou trazer aqui a lista de publicações oficiais, para vocês entenderem. Foi publicado aqui em 13 de maio de 2022 e a movimentação dele, olha só, ele está aqui, ó, desde 12 de maio, foi protocolado, tá? A proposição desse projeto continua a tramitar e, basicamente, o que ele fala para você que precisa acompanhar, para você que está discordando aí do valor do salário mínimo, ele traz a proposição de um salário mínimo no valor de R$ 1.378, tá, pessoal? E aí eu queria acompanhar junto com vocês, queria que vocês dissessem, se fosse o salário mínimo, pessoal, para R$ 1.378, vocês iam ficar satisfeitos? Vocês acham que já seria o suficiente ou que ainda está muito pouco? O que é a opinião de vocês sobre esse projeto aí, tá, pessoal? Quero trazer essa notícia aí e acompanhar junto com vocês. Então, quem quiser, vai acompanhando, tá, pessoal? Nós temos vários projetos ali de lei tramitando, defendendo valores diferentes sobre o salário mínimo, mas eu quero que vocês acompanhem em especial esse projeto, que é o 1.231 de 2022, para a gente ver. Quem sabe dá alguma coisa, né? Pessoal, o áudio está bom? Está claro aí para vocês que estão ouvindo bem? Ele também, pois é, o projeto do 14º salário, pessoal, por enquanto não vai ter movimentação, não, sendo muito sincero, tá? A de Milton perguntou aqui também. 14º salário, pessoal, vou até pôr aqui na tela para vocês, que eu gosto de ser bem claro, bem sincero aqui no canal, né? Quem advoga mais tempo nessa área já sabe também como que funciona, né, esses projetos de lei, vou abrir aqui juntinho com vocês, para quem acompanha não ficar nessa dúvida, né? Vocês vão se sentir esclarecidos, eu tenho certeza. Mas o projeto de lei que fala sobre o 14º salário, pessoal, o projeto de lei 4367 do ano de 2020, ele está paradinho aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu ver se vocês vão conseguir acompanhar junto comigo. Pessoal, ele está paradinho aqui, ó, A última movimentação mais recente, desde o dia 16 de agosto de 2022, não teve uma nova movimentação, tá? E está ali, essa movimentação foi uma solicitação de instalação imediata da Comissão Especial Temporária, que foi solicitada ali, mas por enquanto não tem nenhuma previsão, tá, pessoal? 14º salário, nós estamos sem previsão. Maria Isabel tem notícia fundamental para você que é pensionista, tá? O áudio está bom, né, pessoal? Kelson, esse é um projeto de lei do senador Paulo Paim, projeto de lei 1.231 de 2022, tá? Mas ele ainda é só um projeto de lei. O salário mínimo que nós temos certo, por enquanto, é de 1.302, tá bom? Melhor que 1.302, o pessoal está falando aí, né? Não é o ideal, mas um salário mínimo de 1.378 seria uma ideia melhor, né? É verdade, pessoal. Aí, ó, gente, até agora já tem muito boa notícia e pouco like, deixa o joinhinho aqui para ajudar a gente, isso fortalece o canal e ajuda demais, demais a gente aqui. Pessoal, vou para a próxima notícia, então, já deixa o joinhinho aqui, ó, segue o pessoal aqui, que é bacana, que ajuda bastante, ao José Simão, é, aposentado por invalidez, tem notícia importantíssima para aposentado por invalidez também, tá? Nakamura, muito obrigada pela sua gentileza de sempre, obrigada, Maria Fátima, você é uma princesa, viu? Muito obrigada. Aposentado por invalidez, tem muito aposentado por invalidez e pensionista aqui hoje, né, gente? Então, vocês vão acompanhar que tem notícia importante para vocês aqui, tá? Uma das principais notícias que eu já quero trazer aqui também, pessoal, é sobre a questão do 13º salário, tá? Eu tenho visto muitos canais falando com vocês aí, saiu, vai sair, agora é certo. Adiantamento do 13º salário 2023, tá, pessoal? Tenho visto muitos canais dizendo que vai sair sim, que já tem data, que tem data certa. Inclusive, nosso canal, no final do ano passado, quando o INSS divulgou uma data ali de antecipação do 13º salário, a gente confiou na data que o INSS divulgou e até a informação que o próprio INSS trouxe aqui, tá, pessoal, para nós aqui, ele também caiu aí no conto do vigário, achando que seria antecipado, como vinha sendo antecipado todos os anos, tá? Mas a notícia sobre o 13º salário, que vocês precisam saber, tá, é que o que estava valendo, pessoal, da antecipação do 13º salário era num momento de pandemia, apesar de ainda estar acontecendo ali, as pessoas estão sendo infectadas ali, infecções pelo COVID, ainda estarem acontecendo ao longo do Brasil, não se consideram mais um estado de pandemia, tá, pessoal? É por causa desse estado de consideração de pandemia, não está mais existindo ao longo do Brasil, pessoal, em 2023 não teremos ali previsões de antecipação do 13º salário, tá? Mas nós temos algumas mudanças ali para vocês acompanharem, viu, pessoal? Lembrando que 13º salário é sempre dividido ali em duas parcelas, cada uma no valor de 50% do valor do benefício que a pessoa teria direito, né, do valor do 13º ali, que é equivalente à quantia do seu salário previdenciário, e também podem ocorrer descontos no pagamento do 13º salário, Aline, quais são os descontos que vão poder acontecer em 2023 no 13º salário, tá, pessoal? Primeiro desconto que vocês precisam saber, desconto do imposto de renda incide na segunda parcela do 13º, então não conte vocês aí que o pagamento vai ser integral nas duas parcelas, tá? Não vai acontecer. A partir, quem ganha ali, né, pessoal, acima de um salário mínimo e meio no valor de R$ 1.953,00 em 2023, vão passar a ter o desconto do imposto de renda no seu pagamento, tá, pessoal? Se você recebe ali até R$ 1.903,98, você é isento do imposto de renda e não vai ter nenhum desconto no seu 13º salário, tá? Entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,00 vai ter um desconto de R$ 142,80 no pagamento da sua segunda parcela, tá? Então, vou até atualizar aqui, colocar na tela para vocês acompanharem a tabela do valor que vai ser descontado de vocês, tá, pessoal? Olha só, a base de cálculo, quem ganha até R$ 1.903,98 não vai sofrer nenhum desconto, nenhuma dedução do seu 13º salário. Quem recebe entre R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, vai ter um desconto de R$ 142,00 ali, e R$ 0,80, de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,00, a alíquota de 15%, com uma dedução de R$ 354,80, de R$ 3.751,00 até R$ 4.664,68, a dedução vai ser de R$ 636,00 e a partir de R$ 4.664,68, aí é a maior alíquota, né, com a dedução de R$ 869,36,00, tá? Acompanhem aí junto comigo para vocês não ficarem, pessoal, prejudicados, desinformados no momento do desconto, tá? Lembrando vocês ali que em 2023 o calendário de pagamentos do 13º salário volta a seguir os prazos originais, tá? O primeiro pagamento da primeira parcela para quem recebe até um salário mínimo vai acontecer a partir do mês de agosto e a segunda parcela somente no mês de novembro, tá? Pessoal, isso quer dizer que não pode mais acontecer a antecipação do 13º salário em 2023, não. Não é verdade, o governo tem ainda a liberalidade, caso ele queira, porque nós não estamos acreditando muito que ele quer fazer essa antecipação, tá? Mas, por enquanto, nós não temos ali nenhuma notícia nova sobre essa antecipação, sobre uma boa vontade, uma liberalidade do governo nesse sentido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma